Bom dia galera, chegou, chegou aqui ó, sardinha da hora, fresquinha, da rainha do peixe, Suzy, cuida aí ó, tem sardinha, camurupim, cavala, peixe vermelho, atuicará, agradecemos a sua preferência aqui com a rainha do peixe, a Suzy, ó, essa é demais, é fenomenal, e tem banana, rapadura, colorau, coco, a mulher desenrolada, papai, é a representante feminina do peixe de Itapipoca, chama, cuida, só dá ela, Suzy, então vem, né, se eu sou a representante das mulheres trabalhadoras de Itapipoca, cuida, então vem, vem cobrar, é, show, Sardinha da hora, carazinha, é, show papai, estamos juntos misturados aqui ó, é, show papai, cuida, estamos juntos misturados, agora vamos pro coração, Itapipoca pra rua, vamos subindo aqui ó, lá pro manel do cheiro verde, a tiazinha aí, show, manelzão do cheiro verde, é, show papai, estamos juntos misturados aqui, foi boa feira, foi boa feira hoje, é, é em June, tu foi hoje, tu foi pra feira, foi pra feira June, June, foi pra feira lá, também fui hoje não, não sei como tá o movimento lá hoje não, o Patício é a gente fina, Bota quente Manelzão do cheiro verde, olha aí ó, o homem tem, quem tem preço é aqui ó, preço e qualidade é aqui Olha aí o Manelzão comprou uma motona pra andar mais os filhos O homem também tá cantando demais, tá sendo uma das vozes mais bonitas do Itapoca, é o Manelzão Todo dia tem vídeo dele cantando, todo dia tem vídeo do Manelzão cantando É lá Manelzão E o rei do cheiro verde tá aqui ó, o rei do cheiro verde, não tem pra ninguém, bota aqui Manelzão, tu ligou, eu vim pegar mano, eu me esqueci, eu passei de moto no TV Oi? Peguei, Manelzão desenrolado, sempre ajudando aí no sopão com a verdura esse cara Não, daí de baixo Manelzão, hoje? Não, não Ei Manel, manda mais música hoje, mais o teu menino É Faz mais o teu menino hoje, pra nós É Eita Manelzão do cheiro verde, esse cara tá arrebentando papai, o homem tem preço na verdura, no cheiro verde, um real só Olha a banana do homem aí ó Manelzão, tô achando que tem gente alegre hoje, Manel Olha aí ó, GG, caralho GG Comprou o caralho, errou o cheiro verde, comprou o cheiro verde, errou o caralho Tão alegre mesmo, Manel, tem um sentimento mesmo onde, Manel Manel sabe mesmo, Manel Eita Manelzão do cheiro verde Bota quente, Manelzão, vamos render tudo o cheiro verde hoje, tu é o cara E aí, o tijão tá arreltando, amigo, tijão Tijão tá arreltando Pois não é Só o lixo aí dentro, né, mano É Mas tá chegando em 2022, 24, Manel Bota quente, Manelzão, tu é o cara É o doutor João, na cabeça E o Manelzão sai pra ativa É 4 e 5, Manelzão 4 e 5, tu é o cara, Manel Tu é o cara, tu é sucesso, é show Tamo junto, misturado Fez musgazinha e hoje tem música de novo Manda, manda as músicas, Manelzão Manda, manda Só dá Manel do cheiro verde aqui no bairro da estação É desenrolado É show, papai Manel, e aí, e o casal tu é, como é? Durante a fiola, ajuda aí, misturada Ô, pessoal aí, ó É show, Manelzão É show, Manelzão, bota aqui, hein Rapaz, tá bonito os caras da mulher aí, ó Olha, ó Moço tão bonito aí os caras da mulher aí, ó Eita, bota aqui, a gente já comprar Fica do lado da CDL, aí não tem erro não, olha Só ficar arazão show E as verduras do Manelzinho aí, ó Chegando agora, a um real, um homem Que tem o preço mais baixo da Itapoca E hoje promete ter música E hoje promete ter música Mas o filho dele é uma filha O homem aí é fenomenal Tá batendo também aí Só corra boa aí Mandando música aí direto aí O Manelzão desenrola Até música ele já fez Bota quente, Manel do cheiro verde É nóis Tamo junto e misturado Cuida É show, papai Valeu, Manelzão Bom dia a todos E vem comprar aqui na Na banca do nosso amigo Manel E da chueca Mas o A Fiona Show É show, Manel